E vamos então passar à segunda conferência da manhã, que tem, e relembro, como já foi dito antes, esta função de criar o enquadramento, de desenhar o enquadramento, os contornos, o cenário, como quiserem dizer, dentro dos quais iremos inscrever depois a criação da diocese de Vila Real. E depois de uma análise que versou sobretudo a conjuntura geral, de âmbito geral, política e económica, vamos agora estreitar um pouco o nosso campo de observação, mais para as matérias de natureza religiosa e eclesiástica. Para isso temos connosco o professor Sérgio Ribeiro Pinto, a quem eu agradeço a disponibilidade para estar connosco, que é doutorado em História pela Universidade Nova, é investigador do SER e tem desenvolvido o essencial da sua investigação precisamente nestas questões relacionadas com a matéria religiosa e mais especificamente com o clero, a forma como o clero, os membros da instituição e da igreja hierárquica, se integraram, melhor ou pior, nas novas realidades, encontraram pontes com o novo tempo político que se estava a impor. Devo sublinhar que um dos aspectos mais inovadores, pelo menos para mim, e serei bastante ignorante, já que são estas minhas áreas das investigações do professor Sérgio Ribeiro Pinto, tem a ver muito com, como sempre acontece e nós sabemos antecipadamente isso em História, mas depois temos alguma dificuldade em materializar, que as situações estão sempre muito longe de serem a preto e branco. Essa ideia de que o clero está todo de um lado e do outro lado estão os republicanos todos contra, enfim, para simplificar, está longe de ser verdadeira. Como sempre há muitas outras matizes e aquilo que a investigação do Dr. Sérgio tem vindo a revelar é precisamente dele e de outros, mas especificamente da sua, são muitas dessas matizes e as dificuldades de articulação, mas também as pontes que foram estabelecidas entre os vários campos que estavam, digamos, colocados aparentemente em plano de confrontação, mas nem sempre assim foi. Portanto, digamos, convidavam-o precisamente para nos trazer agora esse enquadramento mais limitado à estrutura da Igreja e como ela se adaptou ou não, como foi possível conviver com os novos tempos que estavam implantados. A sua intervenção diz isso mesmo, ou melhor, o título da sua intervenção diz isso mesmo, o olhar do outro, catolicismo e republicanismo para lá da Igreja Católica e da República. Caro professor Sérgio Ribeiro Pinto, mais uma vez obrigado pela sua presença, tenho a palavra e os 45 minutos com a elasticidade necessária que sempre acontece nestas situações. Faça favor. Obrigado, professor Luís Carlos Amaral. Eu agradeço o convite feito e começo por saudar a iniciativa, cumprimentando o senhor António Augusto e na sua pessoa toda a diocese de Vila Real, agradecendo também o esforço que a dinâmica do Centro de Estudos de História e Religiosa no Porto tem levado a cabo e que nos permite, como se viu pela comunicação anterior e pelo plano que já nos foi apresentado para estes três anos, um encontro e um debate de qualidade que eu espero não desmerecer, pelo menos não desmerecer muito. Agradecendo o convite, dou conta também que ele constituiu, digamos assim, simultaneamente um regresso ao passado e um regresso ao futuro. Explico. Um regresso ao passado do ponto de vista da minha cronologia pessoal de investigação, porque comecei precisamente, como foi dito, por estudar o período republicano e um regresso ao futuro do ponto de vista cronológico, porque não estou certo de ter inteligência suficiente para compreender o período republicano ainda. E isso obrigou-me a recuar para as décadas anteriores, precisamente a partir da questão do clero e em particular do clero parqueal, procurar compreender como de alguma forma ficou bem patente na comunicação que pudemos ouvir antes, as dinâmicas, os protagonistas, os processos que vêm de muito atrás e que de alguma forma estão também implicados no período que aqui nos ocupa diretamente, que é o período que tradicionalmente tem sido chamado de Primeira República. E portanto esse recuo ao século XIX tem o interesse de, ou o objetivo, digamos assim, de procurar compreender do ponto de vista simbólico e administrativo, e as duas questões estão interligadas, o final ou o percurso da monarquia liberal, e depois do liberalismo republicano e das suas dificuldades, digamos assim, dos impasses com que teve de lidar e que em grande medida ajudarão a explicar o desenlace, pelo menos do ponto de vista político, do período republicano e a sua transição para um regime de ditadura militar e depois de ditadura constitucional como o Estado Novo. Eu começo por, de alguma forma a partir deste introito, procurar explicar o esquema que preparei para esta minha intervenção, que tem muito a ver com isso. Primeiro, uma referência que será a primeira parte, uma referência ao que chamei a Primeira República e a Igreja Católica, em que considerarei o embate de natureza institucional, que é matéria que provavelmente nós conhecemos melhor e que, do ponto de vista da relação historiográfica, está mais robustecida, que diz respeito às disputas simbólicas relativas ao lugar que deveria ter no novo regime, no quadro do liberalismo político em crise, a crença, mas também a descrença, sublinhando algo que a literatura mais recente e, sobretudo, o grande volume de reflexão e de estudos publicados em torno do centenário da República, deram já um, digamos assim, uma solidez bastante apreciável. E procurarei determinar, tanto quanto seja possível, como é que quer o republicanismo no poder, quer a hierarquia católica lidaram com esse processo para tentar, em síntese, retirar o saldo, ou fazer o saldo desse processo de laicização institucional. E numa segunda parte, como procurei sublinhar no título, passar dessa dimensão institucional para a vivência social do catolicismo nesse período e sobre isso eu levantarei mais dúvidas do que trarei resultados. Ou seja, nós conhecemos bem, ou relativamente bem, mas seguramente bastante melhor hoje do que há, por exemplo, dez anos atrás, o que foi esse embate institucional, mas do meu ponto de vista nós conhecemos mal, e eu diria mesmo muito mal, o que é que foi a vivência do catolicismo durante esse período, como é que as populações lidaram com esse processo, porque em grande medida nós temos tido acesso, sobretudo, ou temos recorrido sobretudo a fontes que nos trazem as vozes de grupos letrados, de relevância social, sobretudo nas esferas políticas que se digladearam nesse período, mas não temos recorrido suficientemente do meu ponto de vista, há um conjunto de fontes ainda incipientemente tratadas ou não tratadas de todo, que nos podem ajudar a compreender a complexidade e os modos muito diferentes como a escala nacional, esse processo de laicização do Estado, boliu com as dinâmicas da crença, das suas expressões públicas, do culto, e procurarei traçar aquilo que me parece ser, ou que me parece ter sido a atividade do catolicismo português durante esse período, que em grande medida vai lançar o projeto de atuação que surgirá a partir do final da Primeira República e entrará pelos anos 30 adentro. Ora, nesse sentido, e relativamente ao primeiro ponto que enunciei, eu diria que há uma convergência no diagnóstico e um antagonismo na terapêutica entre o republicanismo e o catolicismo, e essa convergência e antagonismo dizem respeito a algo que foi já frisado na comunicação do professor Armando Malheiro da Silva, relativamente à perceção de que o país estava em crise, de uma crise nacional que era simultaneamente de natureza financeira, de natureza política, política, de natureza social, e em grande medida esse embate trabalhou na construção de uma memória que nos tem aprisionado, digamos assim, porque feita a partir sobretudo da perceção de conflito entre os atores que se reclamam do republicanismo ou do catolicismo e que habitualmente nós percebemos como um conflito de natureza ideológica, sem dúvida importante, mas que valerá a pena investigar se isso não terá implicações também de natureza financeira, económica, que ajudam a explicar as clivagens de muitos desses atores. Eu creio que valerá a pena investir, por exemplo, nas disputas que nós poderíamos referir ao mundo agrícola e de um certo capitalismo agrário que vai fazer embater indivíduos, para simplificar, do norte e do centro-sul do país, que precisa ainda de uma exploração maior. No entanto, todos eles convergiam, como dizia, nessa análise relativamente à situação do país, atravessado por uma crise que, de alguma forma, a geração de 70 vai condensar no vencidismo, digamos assim, e na perceção de que Portugal estava muito longe da Europa avançada, industrializada, de que se queriam aproximar. Ora, se para o republicanismo essa solução da crise implicava, do ponto de vista político à mudança de regime, essa mudança de regime implicava também conter, pelo menos, ou minimizar a influência daquilo que consideravam ser o sustentáculo da monarquia, que era a sua confissionalidade e, portanto, a Igreja Católica. Igreja de Estado, como sabemos. O que significava apresentar o poder político, em última instância, como autolegitimado, prescindindo de uma legitimidade social da religião, ao mesmo tempo que procurava reduzir, conter a sua influência social. E isto porque, no quadro dos positivismos heterodoxos dos finais de 800, inícios de 900, sem se superar esse estádio religioso, não era possível o progresso humano, social e político. Ora, essa superação estava simultaneamente apresentada no quadro do positivismo de um certo sentido de inexorabilidade. Essa era a marcha expectável do tempo, mas ao mesmo tempo não prescindia de uma atuação voluntarista que acelerasse esse caminho para o progresso, que passava pela tal contenção do fenómeno religioso e, sobretudo, das instituições religiosas. Ora, no caso português, esse panorama ideológico que implicava não apenas conter a religião do Estado, a Igreja Católica, que corporizava, digamos assim, do ponto de vista simbólico, um obstáculo obscurantista ao progresso moral, social, político do país, mas como se esconde também por detrás disso, dessa rigidez tipológica que nós podemos um tanto simplisticamente apresentar, outros posicionamentos que, uma vez conquistado o poder político por parte do movimento republicano, se vão manifestar e contribuir para dividir o próprio republicanismo. Não apenas do ponto de vista partidário, mas também do ponto de vista das sensibilidades espirituais, ideológicas, que se vão manifestar, apreciando de maneira distinta daquele modelo rígido, tipológico que apresentei, quer o papel da Igreja Católica, quer o papel social do catolicismo. Do outro lado, do ponto de vista do catolicismo, superar essa crise nacional passava por cristianizar o país. Ou seja, os protagonistas desse processo de cristianização olhavam para o país, um país confissional, como não sendo suficientemente católico. E, portanto, era necessário atuar a outro nível, que não prescindindo da dimensão institucional, política, do regime, devia alargar a sua intervenção a outras esferas e, provavelmente, mobilizar para atuações de outro tipo o próprio conjunto do catolicismo português. E, neste quadro, eu não creio que seja particularmente significativo nós determinarmos qual é que era a sensibilidade maioritária ou minoritária no catolicismo português relativamente à questão do regime. Importa-me, e eu creio que isso é mais relevante, sublinhar, sobretudo, a divisão do catolicismo que se vai manifestando de forma crescente nos últimos anos do século XIX e nos primeiros do século XX relativamente à questão da confissionalidade do Estado. Se isso servia ou não servia, o tal propósito de mobilização do catolicismo. Essa questão não era nova no seio do catolicismo à escala internacional, para não ir mais atrás, recordando apenas as divergências nos inícios da década de 30 entre aquilo que tem sido classificado como católicos liberais e liberais católicos, e sabemos como, do ponto de vista da estratégia pontifícia, se caminhou para uma visão intransigente sobre a relação entre a religião e a política, que salvaguardou sempre, ou deu sempre primazia à confissionalização dos Estados como estratégia para chegar, digamos assim, através das suas estruturas, através do peso que poderia dar às mediações eclesiásticas, a uma cristianização do tecido social. No entanto, foi-se apresentando, nos finais do século XIX, como dizia, um setor ou setores que dentro do catolicismo, considerando esse posicionamento, salvaguardando, digamos assim, a primazia pela confissionalidade, do ponto de vista tático, poderia encarar com vantagem a situação de um Estado desconfissionalizado. Ora, o que assistimos nesse processo, para lá dessa dimensão institucional, é a alteração do estatuto da religião, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista intelectual e social. Ora, para o republicanismo, a problemática da religião foi um fator de motivação e de aglutinação das suas diferentes tendências, comungando nessa perspectiva de que o regime republicano teria de ser laico. Ou seja, não precisaria de legitimar-se religiosamente, mas ao mesmo tempo isso implicava produzir mecanismos miméticos de vinculação social que de alguma forma substituíssem aqueles que eram fornecidos pela, que foi até 1911, a religião do Estado. Do ponto de vista do catolicismo era menos evidente, como há pouco dizia, a clareza do seu posicionamento, ou seja, se do ponto de vista doutrinal fazia vencimento, a preferência pela confissionalidade do Estado, vários grupos dentro da hierarquia, em particular, aquele que conheço melhor dentro do clero secular, mas também dentro do universo laical, por exemplo, o caso de Abundio da Silva é expressivo disso, foram vendo a confissionalidade mais como um constrangimento do que como uma possibilidade, ou como um auxílio, precisamente a partir daquilo que há pouco referia, que tinha que ver com a necessidade de cristianizar um país que do ponto de vista constitucional era católico. Ora, os debates entre os protagonistas republicanos, mas também os debates entre os protagonistas católicos e de uns com os outros, conduziu com frequência a polarizações que vão avolumar os debates e as discussões e caricaturar a perspectiva do outro. Portanto, desse ponto de vista, polarizar o enfrentamento, e isso em grande medida tem dois efeitos, diria eu. Primeiro, sinalizar ou revelar uma continuada, mas também complexa, alteração do estatuto da religião, que não era caso português, quer dizer, é um fenómeno que ocorre para nos exigirmos apenas ao espaço mais próximo, aos contextos políticos e sociais europeus, mas, ao mesmo tempo, revelava também como essa exigência de uma determinada visão sobre o lugar da religião era também resultado da sedimentação de exigências teológicas e espirituais do próprio cristianismo. Elemento, aliás, que tem sido suficientemente relevado, do meu ponto de vista, pelos estudos do professor Fernando Catroga. Para o republicanismo em Portugal, portanto, Portugal era demasiado católico nos inícios do século XX, e para o catolicismo, o Portugal monárquico de sua majestade fidelíssima era insuficientemente católico, o que é paradoxal, digamos assim. Essa alteração do estatuto da religião, para recorrer à expressão de Filipe Boutry em facto de mentalidade, não nos deve fazer esquecer de que, em grande medida, é a simbólica religiosa que configura a simbólica política e social, que permite, digamos assim, uma sobrevalorização das mediações institucionais que, na perspetiva do republicanismo militante, constrangiam a liberdade individual. Ou seja, era-se católico porque a Constituição assim o definia, e qualquer das três Constituições do monarquismo liberal definiu a Igreja Católica como religião da nação, do reino ou do Estado. Mas podia-se, espiritualmente, em sentido lado, estar muito longe dessa identificação com o catolicismo. Na ótica da Igreja Católica, a identificação do Estado com o catolicismo deveria fazer convergir nos esforços de identificação confissional dos indivíduos, a conformação, digamos assim, da sua visão do mundo com o repositório institucional católico, mas, de alguma forma, isso não acontecia. Ora, essa vinculação entre a simbólica, a mundividência, a que se recorria do ponto de vista político, dos vínculos entre os indivíduos e as comunidades, e ao mesmo tempo essa tendência que o republicanismo corporizará, mas que não era o único movimento político a defendê-lo, de desejo de laicidade do Estado, ou de laicização do Estado, não nos deve fazer esquecer uma realidade que, eu cito, foi expressa por Eduardo Lourenço num artigo que publicou em 2018 no Público, e cito textualmente. A laicidade é uma resposta, de algum modo, hipercristá ao processo, na aparência incontível, de objetivação da mensagem cristã, quer dizer, à metamorfose do cristianismo em poder espiritual, com efeitos na ordem do político, do jurídico, do ético e mesmo do metafísico, dogmaticamente formulados e historicamente encarnados. Ou seja, muitos dos paradoxos que resultarão do processo de laicização do Estado e dos embates que isso proporcionará, eles só podem entender-se a partir de uma exigência que Eduardo Lourenço chama hipercristá e é entendível apenas no quadro teológico e doutrinário do cristianismo, que resulta, antes de mais, de uma diferenciação radical entre criador e criatura, que tem consequências do ponto de vista político, expressas na referência corrente à expressão dar a Deus o que é de Deus, dar a César o que é de César. Ora, se isto é relativamente claro do ponto de vista ideológico, as suas consequências são complexas, para dizer o mínimo. Ou seja, assim entendida, a laicidade é espiritualmente exigente, politicamente difícil e socialmente conflituante. E por motivos diferentes, depois do triunfo republicano de 1910, nem republicanos, nem católicos, pretendiam uma laicidade nos termos em que a apresentámos acima. Ou seja, o que teremos é o facto de, dada a profundidade daqueles vínculos simbólicos, da coincidência entre parte das mediações sociais e políticas com as religiosas. E, sobretudo, a identificação entre o estatuto de crente e de cidadão, o programa republicano foi concretizado, sobretudo do ponto de vista da desvinculação, ou se quisermos, da separação entre o âmbito político e religioso. E, se a separação é uma das exigências da laicidade, a laicidade não se reduz à separação. Indo mais longe que isso, há autonomia entre esfera temporal e espiritual, que é duvidoso que tanto o republicanismo no poder quanto a Igreja Católica quisessem, desejassem, como penso que ficará claro na exposição que farei. Em grande medida, devido a isto, esse processo de separação dos dois âmbitos foi, do ponto de vista do republicanismo, um modo de prolongar a política religiosa liberal anterior, que nós poderíamos classificar para andar de pressa, de regalismo. Ou seja, de contenção das suas expressões, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista social, e da expressão pública, da sua simbólica, das suas manifestações, mais do que garantir, como desejavam alguns segmentos, quer dentro do catolicismo, quer dentro do republicanismo, de uma maior divisão, uma mais aprofundada separação, ou se quisermos, laicização, das duas instituições. E, portanto, contra o discurso e, provavelmente também contra os factos, o republicanismo, e creio que isto não é suficientemente sublinhado, age porque considera que o catolicismo pode ser mobilizável contra o regime. Porque considera que o país é mais católico do que a sua retórica faz crer. Ora, como é que agiu, digamos assim, no poder? De alguma forma, nós nós recordamos, porque isso foi bastante frisado e foi provavelmente o âmbito dos maiores embates que estalizamos essa política religiosa na lei da separação, mas há um conjunto de iniciativas que correm logo desde o início do governo provisório que visavam precisamente desmantelar este aparato simbólico que dava visibilidade a um Estado confissional, que corria ou que atingia âmbitos muito distintos e que mostram, ao contrário, essa profunda imbricação entre o Estado ou a coroa, se quisermos, liberal e a Igreja Católica. Recordando só dois ou três desses elementos, eles são muito conhecidos, mas vale a pena tê-los presente. 8 de outubro, portanto, três dias depois da Revolução Republicana, regressa-se à política, à matriz política religiosa liberal, ou seja, definindo que a única mediação eclesiástica legítima era a dimensão secular, dissolvendo as congregações e recuando mais ainda, já que hoje foi falado nisso, à determinação pombalina de juntar a essas determinações liberais a expulsão da Companhia de Jesus. Se quisermos, esse era o projeto político de mediação eclesiástica pretendido pelo liberalismo. A religião era útil, era útil porque era socialmente útil, mas também era mais facilmente enquadrável no seu âmbito secular contra, portanto, uma vinculação a uma potência externa que era o papado apresentada pelo universo das ordens regulares e das congregações. Depois disso, dia 12 de outubro, ainda estamos em outubro, um elemento importantíssimo que nós tendemos a passar por cima, mas que tem repercussões do ponto de vista afetivo, simbólico, mas também prático, que é o uso dos marcadores cronológicos do tempo. Um decreto que faz a abolição dos feriados de cariz religioso e, portanto, que mostra essa vontade de distinção, de demarcação de dois planos que deviam, a partir daí, correr de forma distinta. Entre 22 de outubro e 3 de novembro, uma série de decretos que visavam outro âmbito essencial dessa polarização ideológica que dizia respeito ao ensino, proibição da doutrina cristã nas escolas primárias e o fim do juramento da Imaculada para alunos e professores da Universidade de Coimbra. E, depois disso, já em novembro, a extinção da cadeira de direito eclesiástico do Estado, que é um elemento que vale a pena pensarmos porque ele foi relevante, não apenas no período anterior, mas que será também relevante no período republicano, que é o Estado português tinha legislação, produzia legislação sobre matéria eclesiástica. E, portanto, nós temos dois ordenamentos que conflituam, mas também que se conjugam, que é o ordenamento canónico e o ordenamento eclesiástico do Estado. Ora, esses elementos são importantes porque, não apenas porque muitos dos protagonistas que estão aqui em disputa são juristas, foram formados na mesma escola, foram companheiros de turma, conheciam-se das suas investigações, mas diríamos nós, do ponto de vista técnico, das suas borgas em Coimbra, isso é um aspecto importante que vale a pena investigar e aprofundar, porque se criam aí conivências que ajudam a explicar em grande medida como é que algumas das afinidades entre republicanos e católicos se vão estabelecendo durante a República e é muito significativo o exemplo que o professor Armando Malheiro da Silva deu do Egas Muniz que era não apenas sobrinho mas afilhado de batismo de um eclesiástico, de um párago, que teve aliás um percurso de exercício da paroquialidade muito interessante desde o Alto Alentejo até à zona do Douro Litoral, portanto, nós ainda desconhecemos muitos pormenores que são importantíssimos para percebermos toda a complexidade das relações que se estendem na República e que foram construídas muitas elas do ponto de vista simbólico e afetivo no período anterior. Ora, para culminar estas iniciativas que visavam precisamente separar as duas instituições, esse conflito de natureza simbólica com repercussões nestes âmbitos, recordo mais dois elementos. O primeiro, a desvinculação entre forças armadas e a religião do Estado, portanto, a proibição dos militares participarem enquanto tal nas solenidades de cariz religioso e, ainda relativamente a 1910, as chamadas leis da família, desvinculando matrimónio e casamento, o que culmina, digamos assim, no decreto que vai legitimar o divórcio, portanto, estabelecendo uma lógica de organização social diferente, nós podemos dizer também contrária à proposta pelo catolicismo. Eu creio que só o enunciado destes elementos nos ajuda a perceber em sentido contrário aquilo que há pouco dizia, que é a vinculação estreita entre as duas instituições e não apenas entre as instituições, entre os referenciais, os marcadores simbólicos, cronológicos, que afetavam de um modo ou de outro conjunto da população e que para muitos eram ressentidos como uma violência simbólica a que reagia. Ora, nenhuma destas iniciativas, mas também nenhum destes âmbitos pode simbolizar melhor do meu ponto de vista quer a vinculação, quer o esforço de separação de um decreto de 18 de fevereiro de 1911 que é a promulgação do Código de Registro Civil. Ou seja, ainda antes da lei da separação e correspondendo a uma exigência aliás inicial do republicanismo e se nós quisermos na sua origem do próprio liberalismo nunca concretizada plenamente é a desvinculação entre a mediação eclesiástica católica e o seu aparato litúrgico e mundo dividencial dos atos essenciais da vida do indivíduo. Ou seja, até este período em casos só em casos muito raros nós não tivemos desde o berço até à cova a mediação eclesiástica dos cidadãos portugueses. Com um outro elemento muito significativo que é nós assistimos progressivamente a um esforço de burocratização do Estado liberal à escala internacional e um dos elementos desse processo muito amplo atravessando diferentes conjunturas de construção do Estado na sua feição moderna e contemporânea para contentar as diferentes sensibilidades historiográficas isso dizia respeito à necessidade de saber de contar a sua população de identificar os seus cidadãos ora o Estado não tinha esse instrumento esse instrumento estava em cada uma das paróquias era o registro do nascimento que não era o registro do nascimento era o registro do batismo era o registro do óbito que não era o registro do óbito era o registro do sepultamento das disposições pias que estavam ligadas a esse acontecimento que aliás foram alvo de uma evolução bastante significativa ao longo do século XIX que afetou também o próprio Clerc esse era um outro campo de exploração praticamente intocado que é a análise das disposições testamentárias e da forma como vai evoluindo como vão evoluindo os legatos espios ou o que se afeta ao âmbito religioso na altura da dispersão do património por parte de um cidadão ora em síntese o que nós temos através desta atuação deste âmbito de intervenção legislativa é a concretização do plano republicano em que ser português não implicava ou não deveria implicar ser católico no entanto essa identidade formal recobria uma apropriação não confissional de elementos de significado religioso o que é que eu quero dizer com isto isso sedimentava um conjunto de referenciais que mesmo para aqueles que se apresentavam como desafetos ideologicamente doutrinalmente do catolicismo nem por isso deixavam de ser significativos e entre os vários casos há um que vale a pena referir que é aliás detalhado nos estudos de David Luna de Carvalho sobre a resistência a estas dinâmicas de laicização que diz respeito a um caso ocorrido em 1912 em Branha na Figueira da Foz a um funeral de livros pensadores que vão revoltar-se porque o líder republicano do local próximo deles aliás se recusa a autorizar o uso dos sinos para o republicanismo aquilo que era o prolongamento de uma presença católica indesejável no espaço público indivíduos que recusam um funeral religioso revoltam-se e não apenas se revoltam fazem mesmo tocar os sinos da igreja precisamente para marcar simbolicamente aquele caso ou seja a influência passava para lá do enquadramento doutrinal até a por vezes da própria filiação dos indivíduos a esse enquadramento doutrinal e ia mais fundo digamos assim nos elementos cruciais da vida quer dos indivíduos quer das próprias comunidades locais do ponto de vista da igreja católica ou melhor dito da hierarquia católica nós não podemos desligar a forma como os bispos ou se quisermos o primeiro esboço daquilo que nós podemos chamar de episcopado ao projeto que tinha sido lançado em 1890 por Leão XIII que visava precisamente conferir ao conjunto dos bispos nacionais uma atuação pelo menos concertada que implicava uma atuação organizada noutros noutros âmbitos e que se concretizou entre outros elementos na criação de um periódico nacional o Correio Nacional na dinamização de um partido portanto da tentativa de aglutinar partidariamente o catolicismo o partido nacionalista quer pugnando pela alteração do estatuto político dos parcos por exemplo revertendo a determinação do código administrativo anterior que desvinculava o facto de ser parco de ser presidente da junta de paróquia e aceita-se entre esse plano que comete o anúncio em Portugal de dinamizar as reuniões dos bispos fora do espaço parlamentar para traçarem uma estratégia de intervenção comum entre esses esse plano de atuação estava precisamente essa alteração nós podemos apreciar de modo muito diferente quais foram os resultados disso sabemos as resistências iniciais dos bispos a reunirem-se e a traçarem esse plano comum mas houve uma coisa que resultou desse processo desses encontros ou conferências anuais que os bispos foram realizando que resulta exatamente do facto de eles estarem ao fim desses anos habituados a reunirem-se habituados a discutir entre si a traçar um plano de atuação e isso vai ser significativo porque nós teremos precisamente na alteração do regime a perceção de que o seu estatuto de altos funcionários do Estado e cito um ministro dos negócios eclesiásticos e de justiça precisamente com essa expressão referindo-se aos bispos percebem que essa alteração irá acontecer e decidem de alguma forma aproveitar para por um lado um pronunciar-se coletivamente sobre o que estava a acontecer e apesar das divergências internas de aproveitarem para construir um outro enquadramento à sua atividade não já como altos funcionários do Estado mas na sua condição de eclesiásticos e isso digamos assim vai correr no sentido de adquirir uma maior autonomia face a um Estado que consideravam constranger a sua atuação as possibilidades da sua intervenção social o segundo elemento diz respeito ao facto de a partir do momento em que começou a ficar claro que se caminhava para um decreto de separação e isso ficou claro porque se mantiveram ao longo deste período sempre conversas entre os líderes republicanos e alguns bispos portugueses ter acontecido um episódio estudado já com bastante detalhe pelo professor Luís Salgado Matos que infelizmente há pouco tempo nos deixou e que vai mostrar digamos assim como o conflito Cário Sérgio peço desculpa de interromper 5 minutos 7 minutos o tempo passa a correr quando nos estávamos a divertir eu pensei que comecei há 2 ou 3 minutos mas pelos vistos não eu vou então avançar passando muito por cima de muito que tinha preparado eu pensei isto em 20 minutos faz mas afinal o tempo é muito relativo de fato obrigado basicamente o que sintetizando isto é as duas partes vão querer o conflito e vão querer o conflito instrumentalmente para sedimentar digamos assim para congregar cada um dos seus no entanto a partir de 1914 há realidades que se impõem uma delas é obviamente um conflito mundial e nós sabemos bem no último ano e meio uma pandemia também não ajuda a que nós discutamos minudências e portanto a partir de 1914 inicia-se um processo progressivamente mais evidente de negociação entre a hierarquia católica e os líderes republicanos que depois redundará na normalização das relações institucionais que já aqui foi apontada anteriormente no período sintonista muito rapidamente no maior esforço de síntese que seja capaz eu passo à segunda parte que era a mais interessante digamos assim e é aquela sobre a qual eu tenho menos a dizer ou seja sobre aquilo que eu acho que nós sabemos ainda muito pouco e que isso é importante até o trabalho que se está a fazer pelo que percebo relativamente à diocese de Vila Real à sua criação e estruturação que é compreender o que é que foi o catolicismo nesse período mais rico mais diversificado do que o mero conflito simbólico que se estabeleceu entre as duas instituições e sintetizando muito eu diria que esse período fica marcado por uma recomposição administrativa portanto uma reforma da rede diocesana que tinha sido definida por acordo entre Portugal e a Santa Sé em 1882 no qual nós incluímos além da criação da diocese de Vila Real o restabelecimento da diocese de Leiria que tinha sido entretanto distinta e depois já na década de 30 da diocese de Aveiro segundo elemento para lá dessa recomposição administrativa é o que eu considero ser a reorganização dos protagonismos a démarche conflitual do republicanismo vai contribuir também devido à resistência do episcopado para reforçar por um lado a autonomia dos bispos e o seu o seu maior peso na hierarquia eclesiástica católica não do ponto de vista doutrinal entenda-se isso já estava definido há muito mas do ponto de vista prático ou seja pela primeira vez os bispos vão poder escolher os seus parcos à escala total da diocese que era algo que não acontecia até então e portanto nós vemos a criação daquilo que nós consideramos hoje os presbitérios permitida pela separação mas conquistada pelos bispos que recusaram a intromissão do novo ministro da justiça e dos cultos que era a decorrência se nós quisermos das pensões o facto da grande maioria do clero ter rejeitado as pensões mostrava um mal-estar existente que se manifestara na divisão do clero entre os nacionalistas e a liga do clero para o que é o português manifestada ao longo da primeira década do século XX e expressa também nos congressos do clero realizados em 1905 e 1906 respectivamente em Braga e depois em Coimbra o terceiro elemento prendia-se com a estruturação dos mecanismos de sustentação financeira realidade sobre a qual nós conhecemos ainda muito pouco e mesmo sabendo que é sempre matéria sensível não é os dinheiros nós sabemos ainda muito pouco e percebemos mal ainda do meu ponto de vista as implicações do fim da separação melhor do fim da confissionalização ou seja a Congrua mudou de estatuto de uma obrigação parafiscal dos cidadãos que eram freguesas agora a sua contribuição ficava dependente da sua vinculação ou não ao catolicismo à igreja católica e vinculação não apenas uma identificação exterior mas da vontade de contribuir para o financiamento da igreja e nós assistimos a uma igreja que não estava preparada para esse embate e nós podíamos dizer nem podia estar porque estava a funcionar num modelo que era não muito favorável mas o que existia a ver a necessidade de se reorganizar financeiramente para fazer face a várias coisas primeiro a essa reorganização administrativa do funcionamento das dioceses e das cúrias pela perda que muitas delas sofreram do património deixaram de ter o passo deixaram de ter os seminários precisavam de reorganizar essas estruturas eu espero que os trabalhos do José Elisamar Pombal sobre a a bula da cruzada nos possam ajudar a perceber e a transformação que sofreu os impactos disso mas também os esforços de reorganização de sustentação do clero que levou a que algumas dioceses empreendessem os primeiros esboços digamos assim da constituição de uma caixa económica e valia apenas estudar isso as suas proximidades e diferenças entre dioceses e isso foi percebido desde cedo e preparo-me para terminar através de uma fonte que eu tenho usado para outros motivos mas que é muito significativa que é um inquérito lançado pela diocese do Porto chamado Recenseamento do Clero Residente da Diocese do Porto em 1 de janeiro de 1911 que basicamente procurava saber de forma imediata quais eram os seus efetivos quem eram os presbíteros da diocese mas que incluía entre as perguntas que fazia cerca de uma dezena algumas perguntas que versavam exatamente isto qual era o património eclesiástico constituído quando da ordenação e qual era o rendimento que dele tiravam quais eram os rendimentos que decorriam da sua atividade eclesiástica e se tinham se eram sócios de algum monte de pio de alguma associação de socorros mudos e reparem estamos a 1 de janeiro de 1911 já havia a clara perceção de que isto seria uma realidade determinante para os anos seguintes concluindo deixando muita coisa para trás a reorganização administrativa a reformulação dos protagonismos vão ser vão ser características emergentes deste período forçados também pela iniciativa da Santa Sé com a promulgação do Código de Direito Canónico que estava em preparação e que conduzirão ao que nós conhecemos precisamente no limite cronológico do período que aqui nos ocupa em 1926 ao concílio plenário português e a esta reorganização mesmo a diversificação dos protagonismos eu trazia um exemplo que já não posso detalhar mas que tem que ver com novas dinâmicas de enquadramento das expressões litúrgicas novas preocupações e novos protagonismos revelados por exemplo no primeiro congresso da Catequese de Vila Real realizado em 1925 em que temos uma intervenção muito significativa de mulheres cerca de metade das comunicações feitas são feitas por senhoras católicas que diversam que versam temas como por exemplo a organização prática da catequese os métodos da catequese o apostolado infantil a catequese das raparigas até o ensino da Sagrada Escritura todos esses temas são tratados por mulheres nesse congresso e portanto há um conjunto de preocupações que vai sendo preparado durante este período e que depois será apresentado entre a sua preparação no Conselho Plenário Português e o lançamento da fase seguinte sob a égide de uma ação unitária através da ação católica vai preparar esse tipo de intervenção que não se fará já no sentido da recomposição ou da reconfiguração que eu apresentei mas no sentido do lema da ação católica de reconquisação cristal da sociedade portuguesa obrigado pela vossa atenção e desculpem a síntese demasiado sintética para a suplenagem que me obrigou a este fugir do tempo obrigadíssimo muito obrigado caro Sérgio caro professor Sérgio de facto percebemos como já tínhamos percebido pela primeira conferência que estamos num mundo muito complexo muito diversificado mas sem dúvida nenhuma muito sedutor até porque é impossível não vermos mesmo com o cuidado que isto que eu vou dizer a seguir sempre nos deve e sempre devemos ter isto é de não estabelecer apressados paralelismos com os tempos que vivemos mas é impossível não vermos muitos pontos de contato com os tempos que vivemos isto é de processos que continuam em transformação em relação à questão do tempo não há problema nestas alturas vem-nos sempre à memória a famosa frase do padre António Vieira ou seja aos nossos conferencistas faltou-lhes o tempo para serem mais breves o padre António Vieira depois do longo dos sermões enfim faria tradicionalmente este documentário portanto não há uma longa tradição portuguesa nesse sentido creio que ficou muito claro digamos o mundo em que nos movemos e de facto deve ter sido um desafio colossal eu só lembraria que a igreja enquanto instituição está umbilicalmente ligada à formação do próprio país da nação e do estado que somos portanto quando se propõe a partir do século XIX digamos enfim uma separação brutal não se desfaz em décadas aquilo que se construiu em séculos é um interlaçar no entendimento do que é ser a própria essência de Portugal e dos portugueses por isso é que é fascinante exatamente este debate dito isto temos agora uns minutos para colocar algumas questões que compreendo nunca serão suficientes para alargarmos o que aqui foi tratado a multiplicidade de matérias pedi apenas as pessoas são livres de intervirem pedi apenas concisão nas perguntas e concisão também às nossas respostas a partir daqui façam favor bom vamos encerrar seguramente haveria mais questões para serem colocadas não tenho dúvida absolutamente nenhuma eu próprio gostaria de entrar nesta discussão mesmo enfim vindo com umas perspectivas muito lá de trás mas de facto temos de cumprir também o tempo na medida em que há um programa da parte da tarde resta-me agradecer aos conferencistas mas a melhor maneira que eu encontro de agradecer aos conferencistas e que é muito sincera é dizer que dificilmente poderíamos ter começado da melhor maneira é pena que vamos ter que esperar um ano para dar continuidade a sequela demorará um ano para vermos como no meio disto tudo num canto do noroeste nordeste português vai nascer uma nova instituição que não nasce do nada enfim depois se verá mas convém dizer não uma diocese mas uma identidade eclesiástica de Vila Real remonta ao período medieval ao próprio momento em que Dom Diniz decide criar uma nova centralidade na organização do território retirando a panóias a centralidade que até aí tinha tido e começa de facto uma reconfiguração também eclesiástica do território portanto como iremos ver há um longuíssimo passado mas percebe-se que o momento em que tudo vai acontecer em 1922 este país fervilhava acontecimentos de ajustamentos da entrada definitiva armando modernidade ou contemporaneidade não me sei pronunciar enfim algo de novo que definitivamente fazia desaparecer o antigo regime no essencial e em algumas das suas coreatrísticas fundamentais esta precisamente estruturada portanto agradeço-vos dizendo que dificilmente poderíamos ter começado de melhor maneira quer dizer que a organização escolheu bem e a vossa generosidade correspondeu ainda de melhor maneira agradeço a todos os presentes ao senhor Dom António que esteve esta manhã connosco e na pessoa dele evidentemente a toda a diocese de Vila Real a vossa presença é o sinal maior de que está a resultar aquilo que foi preparado e o programa científico e dito isto despeço-me da parte da manhã à tarde recomeçaremos às 14h30 com um outro digamos um outro formato e com um outro objetivo mas parece-me que estão digamos assim iniciadas entre aspas as hostilidades no melhor sentido possível no que respeita à celebração dos 100 anos desta diocese e agradecer também que esta celebração nos permite refletir sobre muito mais isto é de um certo ponto de vista Vila Real transforma-se hoje num centro da história portuguesa e da reflexão sobre aquilo que nós somos como Portugal como portugueses como Estado como nação etc muito obrigado a todos um bom almoço e ver-nos vemos às 14h30 mais uma vez aos nossos conferencistas um agradecimento muito particular e aí Obrigado.